Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e eu estou aqui com mais um vídeo de identificação de suculentas. Hoje eu trouxe para vocês essa suculenta que é uma das minhas preferidas. Ela é uma calanchoe, ou calanchoe, calanchoe. Cada pessoa fala de um jeito, mas a pronúncia correta é calanque. Eu falo calanchoe, deixei nos comentários a forma como você pronuncia esse nome tão complexo, não é um nome muito comum. Mas vamos dar continuidade. Então ela é uma calanchoe, conhecida como calanchoe mínima ou calanchoe mínimo alemão. Lembrando que o certo é calanque. Então ela tem muitas características das calanchoes que a gente já conhece. As raízes são bastante firmes, bastante fortes, apesar delas serem mais finas, porque essa é uma suculenta que não cresce tanto. Ela se desenvolve bastante e ela se ramifica. Mas as rosetas dela, as rosetas não são muito grandes, né? São mais pequenininhas. Mas é uma suculenta que se você colocar ela num canteiro, ela vai encher o canteiro inteiro e muito rápido. Mas as rosetas realmente são pequenas. Ela, às vezes, ela é confundida com a calanchoe marmorata por causa das manchinhas que ela faz nas folhas, ó. Só que a marmorata, ela é uma suculenta de porte grande. É uma suculenta muito grande. E a calanchoe mínima, ela é mais pequenininha, né? Mais delicadinha. Então, é uma suculenta que tolera muito bem o sol e a meia sombra. Só que ela vai ter essas características de pinta de acordo com o ambiente. Se ela estiver pegando mais sol, ela vai ficar mais pintadinha, mais manchadinha com essas manchinhas meio avermelhadas. Se ela estiver pegando menos sol, ela vai ficar mais verdinha. A minha tá na estufa, ela tá num lugar que não tá pegando tanto sol agora, né? Porque a posição do sol mudou e a tardinha não pega tanto sol. Mas quando ela tá pegando mais sol, ela fica bem laranjinha, assim, com essas manchinhas. Essa coisinha fofa. Essa é uma suculenta que eu não consegui fazer mudas da folha. Eu sempre destaco as folhas e às vezes até brotam, mas ela sempre morre antes, sabe? Olha só, ela tá bem cheia. Eu costumo tirar as mudas por estaquia de muda mesmo. Eu vou lá e corto a muda. E também ela vai dando essas raízes, ó. E aonde ela vai dando as raízes, ela começa a sair mudas. Olha, aqui embaixo a gente consegue perceber, ó. Nas raízes, ela vai saindo as mudas. E também ela vai saindo, assim, mais nesses galhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra... Aqui dá pra ver, ó. Essa manchinha bem pequenininha, verdinha, é uma muda. Ela começa a soltar as mudas, assim, nos galhos. A minha não floresceu ainda, mas as flores dessa calanchoe são laranjadinhas, tá? Mas a minha ainda não floresceu. É uma suculenta de fácil cultivo, porque você pode cultivar ela tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Com relação ao solo, ela também não é muito exigente, assim. Eu percebi que ela não é muito exigente. Que eu coloco ela tanto no... No Carolina Soil, né? Aquela receitinha que eu ensinei pra vocês, que eu vou deixar no card aqui em cima. Esse substrato aqui, eu já até mostrei outras vezes, que ele é um substrato mais compacto, né? E ela tá indo muito bem aqui. Como o vaso é pequeno, ela não tá crescendo tão rápido, mas ela é uma suculenta que cresce bastante rápido. Ela não é muito fácil de encontrar. Então, assim, se você quiser, você vai ter que dar uma procurada, porque às vezes ela... Tem lugares que ela não é fácil de encontrar. Aqui eu tenho algumas mudas, ó. Dá pra ver que a roseta dela não é uma roseta que cresce tanto, ó. Essa aqui foi uma muda que minha prima plantou e ela colocou num pneu. E ele encheu bastante, aí eu pedi umas mudinhas pra ela, ela trouxe pra mim. Mas, ó, assim, as rosetas estão maiores em relação às minhas. A dela já tá florescendo já, a minha não tá florescendo ainda. Estou com planos de passar ela pra um vaso maior. Olha só o que eu falei, ó, bem pintadinha, tá vendo? Essa aqui ainda tá mais pintadinha, ó. E aqui, ó, essa daqui é uma mudinha que saiu sem raízes, ó. Mas ela desenvolve as raízes muito fácil. Muito fácil. Essa aqui já veio com raízes. Então, a estaquia de mudas dela sempre funciona pra todas as mudas que eu tiro, né, geralmente. Vende bem. É uma suculenta muito bonita. Opa! Deixa eu ver se eu não falei, se eu deixei de falar alguma coisa. Com relação à rega, eu notei que ela é uma suculenta que ela precisa de mais água. Assim, na verdade, as calanchões, elas têm essa característica da gente ter que regar um pouco mais. Então, assim, aqui pode até ver, ó. Quando eu percebo que ela tá precisando de um pouco de água, eu molho bastante. E, geralmente, ela dá um up quando eu molho. Olha só. Essa suculenta tem dois anos que eu tenho ela. E ela... Eu já fiz muitas mudas. E ela tá sempre crescendo, só crescendo. Outra característica dessa calanchoia é que ela é uma planta muito resistente. Então, assim, eu nunca tive problemas com coxonilha, mesmo molhando mais do que as outras. Eu nunca tive problema com fungo. Ela sempre foi uma planta muito saudável e muito resistente. Também nunca queimou no sol, assim, sempre que o sol tá mais forte. Ela não costuma queimar. Sempre fica bonita e pintadinha mesmo, com as manchinhas bem coloridas. Com relação à água também, assim, mesmo molhando bem ela, eu molho bem ela, ela nunca deu problema. Nunca aconteceu nada com ela. E todas as mudas que eu tiro dela, elas vão pra frente e ficam muito bonitas. E ela cresce bastante rápido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários a sugestão de suculentas que vocês querem mais informações. Como eu disse no início do vídeo, essas informações são informações que eu... Que eu pude observar porque eu não achei muitas informações sobre ela. Então, assim, todas as suculentas que eu tiver e que eu não encontrar informações, eu vou passar as informações que eu tenho aqui de acordo com o cultivo que elas têm, né? Assim, de acordo com o que eu observo no dia a dia mesmo. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perderem o vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E pra quem tá acompanhando o canal também, muito obrigada. O canal tá crescendo. E a gente fica muito feliz com isso. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.